Gente do céu, não é possível isso, gente. Gente do céu, ele vai dar uma barrigada ali no rio. Como assim, gente? E aí, meus pandinhos, tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o Ciso. Então, gente, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é o seguinte, hoje eu vim até aqui à praia para poder encontrar o Eagle. Quem assistiu o último episódio do Face, que foi ontem, sabe que o Face sequestrou o Eagle. Eu não sei onde o Eagle foi parar, então eu resolvi vir aqui até a praia para poder resgatar o Eagle, gente. E os inscritos me disseram que viu o Face arrastando o Eagle para cá. Vocês lembram desse lugar aqui? Eu já gravei um vídeo aqui com o Eagle, que é onde tinha uma rede e tudo mais, e ele estava por aqui. Os inscritos me disseram que viu ele trazendo o Eagle para cá. Então, eu vou procurar o Eagle, gente. Então, já deixa o like, segue a gente no TikTok, que é os pandas YT, TikTok e Instagram. E disseram que ele estava lá naquele fundão, gente. Então, vamos lá. Vou procurar o Eagle, porque o Eagle foi sequestrado... Espera aí, gente, gente, espera aí, silêncio, silêncio. Gente, é o palhaço It. É o It, é a coisa, gente. O que ele está fazendo aqui? Como assim, gente? O que o palhaço está fazendo aqui? Ai, caramba, gente. Ai, tomara que ele não me veja. Vou ter que me agachar. Gente do céu, eu vim aqui atrás do Eagle e acabei encontrando o palhaço. Eu pensei que o Face ia estar aqui, mas não é o Face, é o It. Como assim? Para onde será que ele está indo? Ai, gente, eu vou atrás dele. Ele está muito rápido. Deixa ele bem rápido mesmo. Ai. Ai, caramba. Ai, gente. Nossa, olha isso. Ai, ele está dando umas risadas muito loucas. Que palhaço doido é esse? Para onde será que ele está indo? Será que eu vou descobrir hoje o esconderijo secreto do It, gente? Eu acho que hoje eu vou acabar descobrindo o esconderijo secreto do palhaço. É hoje, gente. É hoje que eu descubro o esconderijo dele. Eu estou falando no baixo. Porque é para ele não escutar, gente, porque eu estou aqui. Caramba, gente. Deu uma viradinha, gente. Caramba, quase que ele me vê. Quase que ele me vê, gente. Eu vou só seguir ele. Será que lá no final eu esconderijo o secreto dele, né? Ai, caramba, gente. Quase, gente. Quase que ele me vê. Ai, meu Deus. Que coisa estranha, gente. Onde será que o palhaço está indo? Gente do santo. Será que o palhaço está indo? É hoje que eu vou descobrir o esconderijo secreto dele. Mas eu não vim aqui nessa mata fazer... Ai, uma das coisas que não me vê. Na verdade, gente, eu vim aqui atrás do Igor. Que o Face capturou o Igor. Mas acabei encontrando o palhaço. Será que o palhaço disse ali, ó, o Face? O Face e o palhaço são amigos e eles sequestraram o Igor. Gente, eu acho que só pode ter acontecido isso. Gente, só que esconde ele, gente. Onde será que ele está indo? Gente, ele está tramando alguma coisa. Ele está com umas algemas ali na mão. Está fazendo alguma coisa ele ali, ó. Gente, está tramando alguma coisa o palhaço. Gente, já faz quatro minutos que eu estou aqui, gente. E esse palhaço até agora ainda não chegou no esconderijo secreto. Olha isso, gente. Eita, caraca, gente. Ele está indo para um lugar muito estranho. Olha o chão. Ele jogou algumas coisas aqui pelo chão. Que esquisito isso. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. E comenta aí o que vocês acham que ele vai fazer. Comenta aí o que vocês acham que o palhaço vai fazer, gente. Eita, caraca, quase que ele não me veio. Eita, puxa, gente. Gente, ele está quase chegando no final já. Gente, olha isso. Gente, ele está pulando feito um dojo. Que palhaço esquisito. Parece o Raul Gil pulando. Gente do céu. Ah, não é hoje. A gente descobriu que o esconderijo secreto dele é hoje. Gente do céu, estou escutando vozes. Ai, meu Deus do céu. Onde será que esse palhaço está indo? Gente do céu. Onde será que esse palhaço está indo, gente? Ai. Caramba, gente. Silêncio. Silêncio, gente. Silêncio. Silêncio, gente. Ai, gente, eu acho que ele... Ele não me veio, gente. Ele está indo para cá, gente. Ele está indo para cá, eu acho. Ele me viu, gente. Ele me viu. Caramba, gente. Gente, ele me viu. Ai. Ai. Gente, ele está vindo. Gente, ele está vindo. Gente, ele está vindo. Eu acho que ele me viu, palhaço. Gente, ele me viu. Ele está vindo para cá. Cadê ele? Cadê ele, gente? Gente, é ele mesmo, o palhaço. Ele está vindo para cá. Acho que ele está me perseguindo. Ele me viu, eu acho. Será que é coisa da minha cabeça? Não, ele me viu mesmo. Ele está vindo. Olha isso, gente. Ele está correndo atrás de mim. Ai, caraca. Ai, gente, ele está pedindo um espinho. Ele botou uma armadilha de espinho aqui. Olha isso, gente. Oi. Espinho. Ele colocou uma ponta cheia de espinho aqui. Que lindo. Ai, caraca. Ai, ele jogou alguma coisa no meu olho. Ai, caraca, gente. Ai, gente. Gente do céu. Ai, cadê esse palhaço? Gente, eu vou me esconder aqui. Gente, acho que ele está me procurando. Ele está me procurando, gente. Ai, ele está indo para aquele cantinho. Que burro. Gente, ele está me procurando. Tem sete minutos que eu estou aqui, gente. Ai, tomara que ele demore mais um pouquinho. Ai, gente do céu. Olha isso. Ele está me procurando. Gente do céu. Essa foi por pouco, gente. Essa foi por pouco. Quase que o palhaço acaba me descobrindo. Acaba me vendo. Eu estou sem fôlego, gente. Isso foi muito irado. Eu vim aqui atrás do Igor. Aí, então, me disseram que o Face estava aqui. Cheguei aqui e acabei encontrando o palhaço, gente. Olha, gente. Acho que ele está vindo para cá. Caramba, mesmo. É mesmo, gente. Ele está vindo para cá. Eu acho. Deixa eu vir mais para frente. Ele está vindo para cá, gente. Ele está vindo para cá. Ai, gente. Caramba. Ele está vindo para cá. Ele está vindo para cá, gente. Deixa eu correr, gente. Ai. Ali. Ele está vindo, gente. Ele está vindo. Gente, olha aquilo ali. O palhaço parece que está vindo. Ai, ele vem bem devagarzinho. Ele nunca vai me acompanhar desse jeito. Olha isso. Gente, ele está vindo. Ai, gente. Ele está vindo para cá. Gente, olha esse palhaço que está vindo. Ah, não. Gente, é agora que eu vou pegar ele. Gente, é agora que eu vou pegar ele. Gente, peraí. Ai, caraca. Gente, ele está vindo. Eu preciso pegar minha arma. Deixa minha arma de borracha aqui na pasta. Deixa minha arma que ele está ali, gente. Ele está ali. Palhaço. Palhaço. Ai, mas ele está vindo, gente. Deixa eu encontrar minha arma que ele vira. Ele está vindo. Ai, caraca. Ai, caraca. Parado. Parado. Não se mexa. Para trás. Não se mexa. Não se mexa. Eu atiro. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Isso mesmo. Para trás. Para trás. Para trás. Mais para trás. Vá mais para trás. Ele botou alguma coisa na cabeça que está cobrindo a cabeça dele. Vá mais para trás. Isso mesmo. Não se mexa. Vai para cá. Encoste aqui nessa madeira. Encoste aqui na madeira. Isto. Isto mesmo. Encoste aí. Se você fugir, você está lascado. Isto mesmo. Não saia daí. Isto aí. Não saia daí, seu palhaço rabugento. Isto. Isto mesmo. Não saia daí. Gente, agora eu vou tirar a máscara dele. É agora. Gente, o momento mais esperado. Eu vou tirar a máscara dele. Ai, caraca. Eu vou pegar a arma aqui. Está saindo correndo, gente. Como assim não? Volta aqui. Volta aqui, palhaço. Volta aqui. Parada aí. Parado. Parado. E do centro, será que ele está indo? Gente, do centro, será que o palhaço está indo? Ah, não, gente. Ele é isso. Gente, ele está indo para onde? Ele está indo para o rio? Como assim? Ele está correndo para o rio? Gente, que coisa doida. Que palhaço louco é esse, gente? Ele está correndo para o rio, gente. Gente, do céu. Não é possível isso, gente. Gente, do céu. Ele vai dar uma barrigada ali no rio. Como assim, gente? Caramba, gente. Ah, não. Eu vou ter que ir atrás dele. Vou ter que ir atrás dele. Ah, eu vou ter que ir atrás dele, gente. Vou tirar aqui a roupa. Ah, peraí. Ah, peraí. Olha a folhinha. Eu vou ter a roupa aqui. Ah, pronto, gente. Pronto. Eu vou lá para atrás dele. Cadê ele? Ele desapareceu. Como assim? Ele desapareceu, gente. Não estou enxergando nada. Cadê ele? Ele desapareceu. Cadê o palhaço? Gente, como assim o palhaço desapareceu? Cadê ele, gente? Ai, meu Deus. Cadê o palhaço? Gente, eu não estou conseguindo encontrar o palhaço, não, gente. Eu vou olhar, gente. Eu vou olhar. Eu não estou encontrando ele, gente. Eu não estou. Eu não estou encontrando o palhaço. Eu dei um mergulho debaixo da água e nada, gente. Deixa eu ver. Eu não estou vendo ele, gente. Eu não estou vendo. Espera aí, gente. A máscara dele está ali, gente. Ai. A máscara dele. Ai. Gente, é a máscara do palhaço. Ele deixou cair a máscara, gente, na água. Ele deu uma barrigada na água e acabou a máscara caindo. Gente, eu consegui a máscara do palhaço. A máscara caiu aqui. Mas como assim, gente? Estou todo molhado, todo encharcado. Olha isso aqui, gente. Todo encharcado, todo molhado. Caramba, gente. A máscara do palhaço caiu na água. Ah, não. Vou levar isso para a pasta agora. E, gente. Gente, então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu não consegui encontrar o Igor. Eu vim para cá para encontrar o Igor, mas ele desapareceu. Eu acabei encontrando o palhaço. O palhaço também sumiu. Gente do céu, olha isso. Um peixe gigante morto aqui na água. Olha só o que eu encontrei, pandinhas. Um peixe gigante aqui morto. Gente do céu, olha isso. Quem foi que matou esse peixe? Será que foi o palhaço? O palhaço colocou alguma coisa aqui na água e os peixes estão morrendo? Ai, vou até sair da água. Gente, que irado. É isso aí, então, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo, gente.